Opa turma, fala aí, beleza? Vamos ver hoje alguns problemas aqui de tubo, fazer um... possíveis problemas de tubo, né? Até uma meia culpa que eu tenho que fazer é que eu lancei alguns vídeos aí no canal e... mas vamos dizer assim, eu não contei toda a história, né? Então pode acontecer de... eu já vi até algumas má interpretações, então eu quero fazer esse vídeo aqui para deixar bem as claras, o que é um defeito de tubo, o que não é, muitos exemplos, eu tenho bastantes exemplos aqui, todos eu tenho aqui no canal de vídeos, acho que tem um exemplo só que ainda vai sair, mas eu queria fazer esse vídeo para mostrar mesmo todas as possibilidades do que pode estar acontecendo para o tubo, se é mesmo um problema de tubo, se não é um problema de tubo, será que dá para a gente ver se um tubo está ruim só olhando para ele? A resposta já que eu dou é que não, né? Você sempre tem que certificar que o circuito está funcionando e para saber se o problema é ou não é no tubo, ou então trocando o tubo. Tem vezes que só dá jeito assim, né? Trocando o tubo para a gente saber. É muito difícil, sempre fica naquela dúvida, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um clássico, né? Tubo rosa, esse aqui rosado, a gente pode ver aqui, ó. Ele está bem feio, né? Uma imagem bem sem definição, está rosada. Esse é um típico problema de tubo. Acho que tem até uma outra imagem aqui, ó. Está vendo? É bem típico de tubo. Mas não necessariamente é tubo. O vídeo que eu fiz aqui no canal dessa TV, eu cheguei a fazer um teste no circuito. Se vocês pegarem lá os vídeos, vocês vão ver. Essa TV aí lá tem uma proteção contra tubo ruim. Mas esse circuito, ele pode se confundir também, se equivocar, né? Mas assim, se você pegar uma TV que esteja assim, o que pode ser? Pode ser o tubo, que é bem provável. Esse é um problema bem típico de tubo. Mas pode ser um problema na alimentação do filamento. Se o filamento não tiver com corrente suficiente, né? Tensão e corrente suficiente, você não vai conseguir uma imagem boa e pode vir a dar uma imagem rosa. É meio difícil, é difícil, mas pode acontecer. Geralmente, as TVs têm um resistor em série com o filamento para não dar aquele pico inicial, né? De corrente, quando o filamento está frio. Então, geralmente, tem um resistorzinho, ele pode dar o mesmo problema. E também pode ser... Problema de retificação na alta também pode ser, mas eu nunca vi um caso desse, mas pode acontecer. E pode ser o quê? Às vezes também tem um capacitor em paralelo com o filamento. Esse capacitor também sempre é bom dar uma verificada. É um circuito bem simples, né? Esse de filamento é bem simples. Mas, assim, é um caso extremo, né? A gente nunca pode dizer todas as possibilidades. Mas, geralmente, vem do... Essa tem uma fonte separada para a tensão do filamento e essa tensão pode estar com problema. Geralmente, vem do flyback ou algumas televisões mais antigas. Vinha junto com o transformador de força da televisão. Então, é sempre bom a gente dar uma verificada nisso. Bom, vamos ver aqui, ó. Esse aqui é um outro exemplo de tela rosada. Tá vendo que a tela tá rosada? E esse caso aqui não era problema de tubo, tá? Também tem o vídeo aí no canal. Mas, afinal, o que que era esse problema desse tubo aí? Ele tá faltando verde. Ah, só tá faltando verde. Então, como o verde e o azul são... Perdão. O vermelho e o azul, eles ficam ou vermelho, ou azulado, ou roxo. Então, ele pode dar aquele efeito de tela rosada. Mas, você pode perceber bem que, nesse exemplo, a tela tá bem definida. Vem, né? Ela não tem borrões, ela não tem falta de foco, não tem nada. Ela tá bem definida mesmo. Mas, ela tá rosada, porque não tem o verde. Essa televisão aqui foi solucionada consertando o circuito de RGB da televisão, lá no cinescópio. Na plaquinha de cinescópio do tubo. Então, sempre certifique-se que o circuito da televisão está 100% funcionando. Né? Antes de condenar um tubo. Às vezes eu condeno já o tubo por causa da... Que é muito provável que seja o tubo, né? Pelas verificações que faz o circuito. Então, dá a entender que é o tubo, mas... Assim, sempre verifique e tem que fazer uma boa verificação. Esse aqui já é um outro defeito. Também bem comum. E que confunde muito. É um defeito de rastro, né? Conforme a gente pode ver aqui, ó. Temos um rastro no vermelho, temos um rastro no verde. Isso aqui... Dificilmente é problema no tubo. Acho que nessa televisão aqui, que eu fiz o vídeo... Eu já... Eu só coloquei só o... Condenando já o tubo direto, né? Eu não... Realmente é um tubo... É um vídeo bem antigo. Eu não lembro quais foram as verificações que eu fiz no tubo. No circuito, perdão. Mas provavelmente eu devo ter verificado todo esse... Eu estou olhando para cá por causa do monitor. Do segundo monitor. Provavelmente eu fiz a verificação no circuito da TV. Mas o que pode dar esse tipo de problema? Que é muito comum. Muito comum. São os capacitores que tem no amplificador RGB. Aquela plaquinha que fica atrás do tubo. Do sinescópio, né? Quando... Aqueles capacitores lá, eles estão lá para corrigir a resposta em frequência... Do amplificador de RGB, né? Que é o que vai fazer aparecer o sinal na tela. E se esse capacitor dá problema, você vai ter problema nessa resposta de frequência. Eu não lembro se é frequência alta ou se é frequência baixa agora no momento. Mas esses... Como o circuito RGB, ele trabalha com frequências muito altas. Muito mais altas que de áudio. De áudio, ele vai até 20 kHz. Às vezes até 100 kHz. Dependendo do amplificador, né? Se ele é mais high-end ou não. Mas o circuito de RGB, ele tem que trabalhar com megahertz, né? Megahertz. Na frequência de até 1 megahertz. Até um pouquinho mais. Até 1,5, se eu não me engano. Então é bem mais alto. Então você precisa tomar cuidado para fazer essas correções de fase do sinal, de frequência alta, frequência baixa. Ele tem que estar muito bem funcionando em toda essa faixa muito larga de frequências. Então tem capacitores e às vezes chegam a ter até indutores nesse circuito. Então, assim, deu problema nos capacitores ou até mesmo em indutores, esse problema aqui com certeza vai acontecer. Não tem choro, né? Esse aqui é um outro exemplo, tá vendo? Olha como é que tá bem borrado. Ah, e uma coisa, ó. Não confunda esse problema com um problema de convergência. Porque se eu for olhando aqui assim, esse aqui até que não tá tão parecido. Ó, esse aqui é um outro exemplo, tá vendo? Olha como ele fica bem feio. E às vezes ele borra até o branco, tá vendo? Aqui a imagem tá branca e preta. Exatamente pra você ver como que esse borrado é colorido, ó. Aqui, no caso, tem um defeito generalizado. No verde e no vermelho. No azul tá no aparenta, mas... E não confundir com convergência. Convergência, esse rastro, assim, vamos dizer, ele é bem contornado. Ele segue bem o contorno aqui. E em TVs inline, né? Na CCTV mais nova, nos anos 80, pra frente, que os pixels são quadradinhos, esse borrão, ele acompanha toda a imagem. Tudo que tiver na tela, ele vai... Esse borrãozinho, ele acompanha. Esse borrão, ele vai acompanhar. Aqui a gente pode ver que não, tá vendo? Aqui a gente nem tem borrão. Aqui a gente tem borrão. Então isso aqui não é um problema de convergência. É um problema no RGB. Televisões mais antigas, em Delta, que os pixels são redondinhos, você pode ter falta de convergência num canto da tela aqui, por exemplo, mas pode ser que não tenha no outro canto da tela. Então, tem que ficar esperto. Mas em todos os casos de problema de convergência, é bem definida essa falta de convergência. Você não vai ver aqui mais longo e aqui mais curto, tá vendo? O rastro aqui é curto, aqui é bem longo. Você não vai ver esse tipo de problema. Então, até que é fácil de detectar. E aqui também eu faço até uma meia-culpa, ó. Esse aqui é um... É um Assanio 6705, se eu não me engano. Que eu coloquei como defeito no tubo, tá vendo? Olha como que o azul ele tá... Como é um tubo bem velho, eu acabei colocando defeito como se fosse defeito no tubo. Mas eu tenho que verificar de novo, porque eu não fiz essa verificação RGB. Então pode ser que seja uma verificação RGB. Ele não tá tão definido aqui, ó. Tá vendo? Isso que também me deixa um pouco na dúvida, ó. O rastro aqui, aqui tá até que bem definido. Mas essa televisão pode ser que tenha os dois problemas. Que a televisão de... Delta, que tem os pixels redondinhos. Ela... É bem complicado, porque elas já são televisões antigas. E a convergência dela pode mudar de acordo com a tela, né. Se um canto no outro canto, ela pode mudar. Então aqui fica bem dúvida, tá? Eu fico bem dúvida mesmo hoje. Mas eu acho que eu não verifiquei o circuito RGB da STV aqui. Então é uma coisa que eu vou fazer uma meia-culpa aí no vídeo. Aí nesse vídeo aí. Mas eu não sei não. Acho que deve ser o tubo mesmo, tá? Esse aqui é mais um exemplo só. Tá vendo, ó. É de uma outra televisão ainda. A terceira ou a quarta televisão. Já falei, mostrei essa TV aqui, né. Ó como é que tá o... Ó como é que fica aqui. Essa TV tinha problema no vermelho, ó. Ó como é que tá aqui. Essa televisão foi solucionada. Esse problema trocando os capacitores. Solucionei em vídeo essa TV aqui. Ela teve... Depois ela teve um outro problema que deixou ela como sucata. A gente vai ver mais pra frente. Mas ela... É... Tinha problema no capacitor. É um capacitor SMD. Que fica no... Ali na placa do cinescópio. Ele esquenta muito ali. Esse SMD não aguenta. Ah, e tem mais esse caso. Eu já ia esquecendo. Ó esse caso de rastro aqui, né. O que será que é? Será que é um amplificador RGB? Esse caso não é um amplificador RGB. E não é problema no tubo. Esse problema é um problema no soquete. Provavelmente ele tava oxidado. Ou com mau contato. Alguma coisa assim. E fica uma resistência muito alta. Entre o amplificador e o soquete, né. O tubo. E acabou apresentando rastro. Isso é só mais... É só mais pra ilustrar como que... A diversidade de problemas são grandes, né. Não acabam nunca. São infinitas. Aqui é um problema de rastro. Não tá tão visível. Tá vendo aqui já é a televisão branca e preta. A televisão branca e preta o diagnóstico às vezes muda um pouco. Esse caso aqui nem tanto. Mas, ó. Você pode verificar aqui, ó. Tá vendo que tem uns rastrozinhos pretos? Isso aqui pode ser um problema no tubo, sim. O tubo fica velho, ele fica ionizado. Ele dá esse problema. Ele pode dar esse tipo de problema. Aqui, ó. Um outro exemplo, ó. Pode ser rastro branco, pode ser rastro preto. Geralmente quando tem contraste na imagem. Quando ela tá bem preta. Tem contorno, né. Tá bem preto e fica claro. Ou quando tá claro e fica preta. Aqui, ó. Tem mais um. Aqui fica até mais claro também, né. Mas pode não ser. É o mesmo caso das televisões coloridas. Resposta em frequência do amplificador de vídeo. Nas televisões branca e preta é mais crítico. Porque os componentes, eles são bem calculados, né. Então se ele fugir um pouco, tanto o resistor quanto o capacitor de acoplamento pode dar esse problema. E pra achar é meio difícil. Mas no caso aqui, é o capacitor de acoplamento mesmo do amplificador de vídeo. Esse problema pode vir lá do acoplamento do RF. De amplificador de RF. Frequência intermediária. Pode dar esse problema também. Mas é mais difícil um pouco, né. Apesar que com as televisões ficam velhas. Você não pode eliminar logo de cara esse tipo de problema. Bom, ressuposto que temos um outro caso aqui, ó. A gente pode ver aqui, ó. O que é esse problema aqui? Esse problema aqui é que a televisão tinha um brilho residual na imagem. Tá vendo como ela tá bem clara? O preto ele tá meio... Ele tá um cinza escuro. Tem até uma outra imagem aqui, ó. Tem mais uma outra ainda. Ó. Bem claro. Isso aqui a televisão já tava com o brilho no mínimo. Tava demonstrando lá no vídeo ter um vídeo. Ó. Tá bem no mínimo o brilho. Ó aqui, ó. Nessa imagem dá pra ver bem como que o brilho tá bem alto. Tá vendo? Esse era um problema do tubo. Eu fiz a troca do tubo num vídeo ao vivo, inclusive. E pode ser um problema no tubo. Nesse caso, provavelmente... Depende do circuito da TV. Mas geralmente esses problemas estão associados à grade, né. A grade, quando a grade de televisão já não fica muito boa. Ela não consegue fazer a polarização direita da válvula. Ela começa a dar esses problemas de brilho, também de retraço. A gente vai ver mais pra frente. Mas esse aqui é um problema que pode ser assim no circuito também. Tem sempre que verificar o circuito da grade. A gente vai ver agora. Não, não é agora não. Eu coloquei em outra hora. Mas esse problema na grade também pode dar esse tipo de problema. A gente vai ver mais pra frente. É que esse problema aqui, ele também tem a ver com problemas de grades, de polarização da válvula. Não funciona direito, né. Tá vendo? Nesse caso aqui, a televisão, ela tá verde. Ela tá esverdeada. É um problema na tela toda. Ela tá inteira esverdeada. A gente pode ver aqui, ó. Essa aqui é um... Deveria ser branca e preta. Aí você fala, ah, pode ser alguma coisa de... De polarização da grade. Porque eles têm televisões mais antigas, elas têm um... Um potenciômetro, né. No amplificador RGB, lá na placa do tubo. Você controla esse circuito. Pode ser um problema lá também. Mas pode ser nesse caso aqui. Ele não tem. Já é uma TV bem nova. A gente mexe no menu de serviço. Ó, aqui, ó. Essa televisão eu fiz... Eu até... Depois eu não coloquei no vídeo. Mas mais pra frente fiz um teste no menu de serviço. Geralmente, quando ela dá esse tipo de problema, ela fica toda vez esverdeada. Pode ser azulada, pode ser avermelhada também. Mas ele fica um brilho constante na tela. Você não consegue abaixar de jeito nenhum. Você vai lá no menu de serviço, você abaixa, você perde o verde da tela. Essas partes verdes, eles começam a perder o verde. Ela vai alterando pra outra cor. E você não consegue baixar. O cabelo aqui do bichinho, ele é... Acho que é cinza escuro. Preto. Não tem esse tom de verde. E você vai baixando, ele continua esverdeado. Você vai perdendo o verde da cena. E você não consegue atingir o... A... A coloração. Vai ficar ruim a tela, né? Esse... Esse tubo aqui eu comprovei que ele tava ruim e trocando o tubo. Porque eu tinha um outro tubo parecido aqui. Que dava pra gente fazer esse teste. E ficou constatado que realmente era um problema no tubo. Mas esse problema de... Quando a tela fica esverdeada, totalmente esverdeada, avermelhada ou azulada. É muito difícil ser o circuito, né? Nessas TVs mais novas aí. Geralmente é tubo. Ou se alguém mexeu no menu de serviço. Mas é difícil. É bem difícil. Essa aqui é um outro exemplo. Essa aqui já tá mais esfarçada, mas ela também tava esverdeada. Tô desverdeada. Ó, o preto... Você vê que o preto ele não fica muito bom. Ele tá esverdeado. Esse aqui é um outro problema... Esse aqui é um problema de cor já. Tá relacionado, mas é um problema de... A cor está fraca. Nem sempre uma cor está fraca. Aqui até parece que ele tá bem vermelhinho, né? Mas é porque o celular... Eu gravo com o celular. Ele corrige. Mas quando você vê a tela, ela fica bem nítida que a cor tá fraca. Às vezes o vermelho confunde com o verde no caso de... Quando falta o vermelho. Às vezes o branco tá ruim. E tá de outra cor. E tá amarelado. Tá esverdeado. Mas às vezes parece um tubo fraco. Mas é um... Às vezes é um problema... Pode ser um problema na polarização do tubo também. Só pra deixar claro, tá? Que pode ser assim. Esse aqui é um exemplo que sim, pode ser um problema na polarização. Bom... Aqui... Esse aqui não tá tão claro, mas... Esse tubo tá escuro. Então, o que que... Um tubo escuro, realmente ele pode ser um problema no tubo. Mas nas televisões mais novas, geralmente, isso é problema na tensão de screen. As televisões, lá do flyback, ela sai uma tensão de screen, né? Que ela vai pra uma das grados da televisão. Pra ela controlar a polarização do tubo. Pra ele ter uma boa luminosidade, né? Pra ele acelerar os elétrons que vão sair do cátodo da televisão pra ir até na tela, no ânodo. Então, você tem uma gradezinha ali. Se ela não tiver com a tensão correta, tensão contínua e correta, A sua televisão vai... Ela vai ficar escura. Esse problema aqui, de grade ruim... De grade ruim não, perdão. De polarização de grade... Você pode ver bem porque quando você muda de canal, aumenta o volume que aparecem os caracteres, os caracteres também vão aparecer escuros. Então, você percebe que é um problema de grade. Se não aparecer escuro o carácter, é um problema no circuito de ABL. Provavelmente é um circuito de ABL. Então, mas nesse caso aqui, quando dá esse problema, que a tela fica escura, fica totalmente escura nessa TV mais nova, muito provavelmente é um capacitor de screen. Você vai ver, isso é um fio que sai do flyback. Tem esse vídeo aqui no canal. Ele sai do flyback, ele vai pra placa do tubo e entra direto no soquete. E você vai ver que ali tem um capacitorzinho ligando com o terra, capacitorzinho cerâmico, que eles dão muitos problemas. E se eles der problemas, a tela fica escura. Então, dificilmente esse problema é um problema de tubo. Geralmente é de screen. Mas, em televisões velhas e antigas... Bom, voltando aqui, eu não sei porque que ele inverteu a ordem aqui. Eu deixei tudo colocado na ordem aqui, ó. Todos os defeitos, tá vendo? Esse aqui é o que a gente tava... É o que a gente tava vendo, no fim deu um defeito aqui num... Esse Windows é lento, cara, lento. Dá até raiva. Enfim, ele não vai querer abrir aqui pra nós. Deixa ele aí. Esse aqui é o outro exemplo de tubo fraco. Fechou tudo, turno. Fechou tudo. Esse aqui é outro exemplo de tubo fraco. Tá vendo, ó? Tá vendo que ele tá bem escuro? Esse aqui eu já tinha feito uma verificação no circuito. Também tem um vídeo aqui no canal. Da minha assânio. Se possível, eu vou colocar os links aqui abaixo. Mas não sei se eu vou conseguir achar todos. Eu fiz uma verificação no circuito. Não era circuito. Aí eu coloquei um outro tubo. Um segundo tubo. A imagem ficou boa. Então, só podia ser problema no tubo. E aqui, só pra comprovar, né? Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei uma sobretensão no filamento. E olha o que aconteceu com a imagem. Ela voltou. Esse é um truque antigo que se fazia na televisão, que ficava fraco, né? Ficava escura. De colocar uma sobretensão no filamento. Tem tudo nesse vídeo aqui que eu fiz. Você enrolava, você desconectava o filamento do original, né? O circuito que alimentava o filamento. Você desconectava. Colocava umas espiras no flyback. E jogava essa ligação direto no filamento. O que acontecia? Você aumentava a tensão do filamento. E a televisão, ela voltava o brilho, né? Não é um conserto. Na minha concepção, isso não é um conserto. Mas você podia usar a televisão por mais uns seis meses, um ano. Inclusive, é uma pergunta que às vezes o pessoal me faz, né? Se vale a pena trocar o tubo ou fazer algum... algum desse... algum desse... reparo nesse sentido, reparo, entre aspas. Minha opinião é que não. Como se for uma televisão mais nova, né? Como as televisões estão bem baratas, às vezes compensa mais pegar uma TV mais barata. Pegar uma outra TV. Que vai custar a mesma coisa que o conserto, muitas vezes. E você fica com uma TV que provavelmente tudo tá bom, né? Então eu acho que não compensa. Como é que tava antes e como é que tá depois. Bem diferente, né? Inclusive, nessa televisão aqui, ela tava tão ruim... É porque isso acontece porque o cátodo, ele para de emitir elétrons, né? Quando o tubo fica gasto, ele para de emitir elétrons. Porque o... Ele emite elétrons porque é um metal quente. E é um metal tratado. Ele tem um tratamento que deixa o cátodo propenso a soltar elétrons. Literalmente isso, soltar elétrons. Esses elétrons vão ter que atingir a tela. Quando ele fica gasto, o tubo fica gasto, ele para de emitir elétrons. Então você precisa aumentar a temperatura do cátodo pra ele continuar emitindo elétrons. E você faz isso aumentando a tensão do filamento. Só que o filamento não foi feito pra isso, né? Uma hora ele vai explorar, arrebentar. E o cátodo também, ele vai ficando cada vez mais difícil de soltar esses elétrons. O que pode acontecer também, às vezes, que o pessoal fala de rejuvenescimento de tubo, é que às vezes o problema não é exatamente o cátodo parando de emitir elétrons. Às vezes pode ser uma sujeira que fica entre o cátodo e a grade e cria uma resistência. Essa sujeira geralmente vem do aquadag, um revestimento que o tubo tem interno. Um revestimento metálico. É como se fosse uma tinta, assim, né? Por dentro do vidro. E porque ele precisa disso, porque às vezes, quando o elétron bate na tela, às vezes ele forma alguns íons, e esses íons ficam lá dentro da tela. E esses íons são pesados, e quando o feixe de elétrons mesmo bate nesse íon, ele não chega na tela. Aí a tela começa a ficar com uma mancha no centro. Tem até um exemplo aqui disso aí mais pra frente. E isso é um problema que precisa ser evitado. Então esse aquadag, ele tá lá, porque ele acaba captando esses elétrons e deixando a área limpa, né? Lá dentro ele fica limpo. Os elétrons, ele vai tudo pras beiradas. Depois ele vai pro aterramento, tudo, né? Então, aí esse aquadag, conforme ele fica velho, ou às vezes até aquadags novos, viu? De má qualidade, ele começa a se soltar. E como o filamento e o cátodo, ele tem uma tensão... O filamento nem tanto, mas o cátodo e a grade tem tensões meio altas, né? Aí seus 300 volts, 200 volts, às vezes até bem mais, 500, às vezes até mais. Ele acaba traindo esses pedacinhos de metal e aí ele fica poluindo ali, né? Ele acaba formando uma resistência, diminui, às vezes não precisa nem dar um curto. Às vezes só dele diminuir a distância entre a grade e o cátodo, enfim... Ele já pode dar algum tipo de problema. Mas esse é um problema... Em televisões velhas é muito comum ser problema de tubo, mas é sempre bom dar essas verificadas, tá? Aí quando o rejuvenescimento é exatamente isso. Você coloca uma tensão bem alta, pode ser na grade, pode ser no cátodo, né? E uma diferença de tensão bem alta. E aí essa sujeirinha, como ela é meio delicada, né? É só sujeirinha, ela... Quando ela passa uma corrente ali meio alta, ela queima e você libera... Ela queima e para de conduzir, se dissolve, ela sai do cátodo ali. Mas geralmente quando esse problema começa, ele vai voltar, porque o aquadag vai soltando, vai soltando. Então, quando dá esse tipo de problema no tubo, já não é muito legal. É um problema ruim de tubo. Mas dá para ser consertado. Aí olha que bonito, né? Esse aqui é um exemplo também de que estava fraco o tubo. Esse aqui fez um rejuvenescimento. Ficou bom o tubo de novo. Esse aqui é um exemplo também de tela escura. Mas você pode perceber aqui, nesse caso, que não é um problema de tubo, porque o... Na verdade ele está com falta de contraste. Ó, você pode ver o branco. O branco está bem legal, né? E aqui, só que ele está praticamente branco e preto. Ele está sem os cinzas. Então isso aqui é um... Geralmente é um problema associado ao circuito. Polarização de grade. O horizontal, nessas televisões mais velhas, horizontal, ele dá muito esse problema de tela ficar escura. Às vezes até a tela fica bem escura mesmo. Parece um problema no... Parece um problema de tubo ou na grade, mas às vezes até horizontal. E... Eu tinha outra coisa que eu ia falar também. Esqueci. Ó, aqui é um outro exemplo. Isso aqui pode ser um... O que é que faltou? Um exemplo. Não lembro. Não vou lembrar agora. Depois eu gravo de novo. Quando eu lembrar, eu gravo e coloco um excerto aí. Esse aqui é um outro problema. Esse aqui é um problema de efeito de prata. Tá vendo, ó? Como que o branco está bem... Ele está estourado. Ele está... Você perde as tonalidades de cinza que tem em torno. E o branco, ele fica... Ele fica tão branco que ele acaba... É... Criando uma névoa em volta. Ele é chamado... Isso aqui é chamado de efeito de prata. Isso pode acontecer em televisão colorida, mas é bem difícil. Eu nunca vi. Mas é possível acontecer. Tem esse outro exemplo aqui, ó. Que... Também é a mesma coisa, ó. Como é que pode ser... Como é que ele fica, ó. Ele fica bem assim. Mas nesse caso aqui, ó. Aqui tem mais um exemplo. O José aqui. É... Nesse caso aqui, ó. A gente pode ver que o contraste está bem alto. Então isso aqui indica que talvez não seja um efeito de prata de problema no tubo. Esse aqui é um... Essa televisão foi resolvida com problema no controle automático de ganho. Então esse problema aqui, ó. Se você estiver com esse problema aqui, não entre em desespero. Pode ser um... Muito provavelmente até um problema no controle automático de ganho. Tá? Em televisões coloridas, eu já nunca vi isso acontecer. Isso pode estar... Em televisões coloridas, né. Poderia estar relacionado a um... A um problema de retificação de alta tensão, mas... Isso aí é só vir em literatura. Nunca vi acontecer. Ah, esse aqui é um problema bem legal. É um problema que chama de efeito negativo, tá? Ó, você pode ver aqui. Ó, dá uma observada bem aqui, ó. Nesse desenho. Que ele tem um contorno escuro. Aqui, o bichinho aqui, ele é mais claro. Aqui, ele tem uns contornos escuros e claros. Olha o que que vai acontecer, ó. Quando você aumenta o brilho. Ó os contornos, como ficou claro. Ficou igual um filme de foto antigo, né. Que fica negativo, o efeito negativo, ó. O contorno aqui é bem claro. Ele ficou... Ele ficou... O contorno, aliás, o contorno é escuro, ele ficou claro. E o bichinho, ele ficou mais claro que o contorno. Aqui não dá pra ver tanto, ó. Não ficou tão evidente. Mas olha como ele começa aqui, ó. O contorno, como ele começa a ficar claro. Tá vendo, ó. Esse é o que ele chama de efeito negativo. Esse problema não era um problema realmente no tubo. Esse tubo foi substituído e a televisão ficou boa. Mas pode não ser um problema no tubo. Pode ser um problema no amplificador de vídeo. Quando o amplificador de vídeo tá com uma alimentação ruim. Seja mal filtrada. Ou seja baixa. Você vai ter um problema desse tipo aqui, tá. Eu não me recordo... Ah, eu já tive sim um problema parecido. A imagem, ela tava bem sem contraste. Mas você observava que ela era negativa. E era um problema de alimentação no amplificador de vídeo. Naquele caso, o amplificador de vídeo não estava sendo alimentado. Porque o diodo da fonte tava queimado. Da fonte do amplificador de vídeo. Então ele não tava recebendo alimentação. Mas se a alimentação estiver funcionando. Mas ela estiver bem ruim. Se estiver fraca. Se tiver algum componente em curto. Que tá derrubando a tensão ali. Ou algum outro problema. Problema no transistor. Ele não estiver dando a amplitude correta. Você pode observar também esse tipo de problema, tá. Ele pode dar esse efeito negativo. Quando você aumenta o brilho. Às vezes você que tá com o brilho baixo. Ele funciona bem. Você começa a aumentar o brilho. Você vê que fica bem ruim. Aquele exemplo, né. Que você abaixava o brilho da televisão. E o brilho da tela não diminuía. Esse era um problema no tubo. Mas pode acontecer de você baixar o brilho. E você começar a baixar o brilho. E o preto ele abaixa. Mas o branco você vai ver que ele continua aparecendo na tela. As partes claras elas continuam aparecendo. Você não tem mais contraste. Você só tem branco e preto. Aqui tá até bem... Aqui ó. Esses cinzas aqui ó. Geralmente eles não aparecem quando dá esse defeito. Nesse caso aqui tinha. Geralmente ele fica só branco e preto. Ó aqui assim ó. Até peguei aqui do vídeo ó. Abaixou todo o brilho. Mas continua. As partes brancas elas continuam. Elas não somem da tela. E isso aqui é um problema na polarização de grade. Isso aqui é muito difícil ter tubo. Geralmente polarização de grade. Ruim. Tem televisores. Principalmente esses chineses. Mais novos. Monitores. Que a grade dele é polarizada com um resistor bem alto. Em paralelo com o capacitor. Esse resistor alto assim. Tipo 2 megas. 5 megas. Eles abrem. Com o tempo eles abrem. E você despolariza a grade. E dá esse efeito aqui. Que era inclusive esse caso aqui. Então sempre fica ligado nesse caso. Ou pode ser também. Uma coisa que é muito comum. É o controle automático de ganho muito alto. Porque como que você faz o controle automático de ganho? Você zera ele. A televisão vai parar. Perder a sintonia. Aí você vai subindo o controle de ganho. Até que a imagem apareça na televisão. Sem chuvisco. Esse é o ponto que você tem que deixar a televisão. Você tem que ter um sinal forte. Pode ir no videocassete. Ou em uma emissura forte. Mas hoje em dia não tem mais. Quase. Acho que não tem mais transmissão de. Analógica. Então você pode ligar o videocassete. Quando apareceu a imagem. Que ela tá com. Já o preto dela tá preto. Que você viu que o preto atingiu no preto ali. Aquele é o ponto de parar. O que acontece? Às vezes ele desajusta. Ou às vezes a pessoa vai ajustando. E vai subindo o controle de automático de ganho. Ele vai aumentando o contraste. Fica bonito a tela. Ele vai aumentando. 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 E para. Para alto. Se ele continuar aumentando muito. Se a televisão permitir. Você vai ter aquele efeito de prato. Que a gente tava falando antes. Mas se você parar antes de dar esse efeito de prato. Ele fica com o contraste bem bonitão. Pode acontecer de quando você abaixar o brilho. Você não tem mais o. Você não tem mais esse. Esse controle total. De abaixar o brilho. Então. Sempre ficar ligado. Pode ser um problema no circuito. Mas dificilmente é um problema. Esse dificilmente é um problema de tubo. Quando você tem um branco bem. Bem definido. Bem legal. Dificilmente é um problema de tubo. Esse aqui é um problema que não ficou muito claro. Aqui na imagem. Mas se você observar aqui bem no centro. Tá vendo como ela tá escura? Aqui ó. Nos cantos ela tá clarinha. Aqui no meio tá bem escura. Acho que dá pra enxergar né? Eu tentei capturar aqui uma outra tela. Esse aqui é outro exemplo. Aqui eu acho que tá até mais difícil. Aqui tá mais perceptível. Porque eu fiz esse teste sem a imagem. Deve ter posto a imagem. E aqui no caso. Esse problema é um problema de tubo. Não tem o que fazer. É aquele caso lá que o tubo fica ionizado. Às vezes entra um pouquinho de ar. Dentro do tubo. Ou pode ser que o tubo ficou ionizado. E aí esses íons eles ficam. Eles se concentram na. Geralmente eles se concentram ali no meio da tela. Eles ficam ali. E o elétron já não consegue atingir a tela. Ele é desviado. Porque ele é mais pesado. E aí você fica com essa mancha no centro e não tem o que fazer. Tubo ionizado e não tem o que fazer. Estou jogando fora. Esse aqui é um exemplo de retraço. Eu não consegui nenhum exemplo. Mas falando de televisões coloridas. Quando eu tenho em retraço. Eu nunca vi um problema de tubo de televisão colorida com retraço. Em tese poderia acontecer. Mas geralmente isso está associado com o circuito vertical. Principalmente essas televisões mais novas. Que usam aquele aliazinho. Ou algum outro circuito integrado. Se você tiver uma alimentação mal filtrada. Ruim. Capacitor de filtragem. Ruim. Gasto. Você pode ter retraço. E em alguns casos também. As televisões. O circuito delas tem os resistores de baixa resistência. De dois ohms. Um ohm. Um e meio. Com o terra no circuito do vertical. Você vai ver. No circuito do vertical sempre tem os resistores. Esses resistores não problemas. Aparecem de retraço. Então. Sempre ficar ligado. Deu problema de retraço. Já substituí todos os capacitores de vertical. E se não resolver. Batata. É o resistorzinho lá. Pode ser até um problema no. Na. No seisinho. Mas é muito difícil. Eu pelo menos nunca vi. Se é um problema no seis. Se é geralmente do outro tipo de problema. Mas enfim. Voltando aqui o caso. Está vendo como essa TV. Essa TV aqui. O problema dela era tubo. Tubo. Quando ela ficar cheia de linha de retraço. Geralmente a grade não está mais funcionando. Não está mais atuando. Esse caso específico dessa TV. Ela já vê take. Se você já veio no canal. Procurei TV take. Era um problema de tubo. Provavelmente a grade dela já não estava mais atuando. Ou pode ser algum problema no cátodo também. Acho que nesse caso. Talvez seja até no cátodo. Não lembro bem. Mas foi um problema de tubo. Mas pode ser um problema no vertical. Porque as linhas de retraço. Elas. Eu não vou dizer sempre. Mas essas televisões comerciais. Geralmente elas tem um circuito. Que passa por alguns. Um em uma meia dúzia. Às vezes até um só. Resistor e capacitor. E vai para a grade. Se dá um problema nesse capacitor. É muito comum. Você não tem mais eliminação de linhas de retraço. Principalmente quando você abaixa o contraste. Eu tenho até um exemplo aqui. Deixa eu ver se é o. Aqui é um outro exemplo. Está vendo? Linhas de retraço. Esse aqui é um problema no tubo. Esses problemas no tubo de linha de retraço. Quando é problema no tubo mesmo. E não é um circuito. Ele vai aparecer quando você aumenta o brilho. E abaixa o contraste. Aí ele aparece. Porque o sinal do cátodo. Como ele fica pequeno. A tensão não é suficiente. Para extinguir a linha de retraço. Essa linha de retraço. As cervejas antigas. Geralmente elas tinham duas formas simultâneas. De eliminar a linha de retraço. Pelo cátodo e pela grade. Deixa eu fazer um cortadinho. Porque eu fiz uma besteira aqui. Quando a grade está ruim. A grade está ruim. Você fica só extinguindo. A linha de retraço pelo cátodo. E quando você abaixa o contraste. Você não tem mais extinção pelo cátodo. Porque a tensão diminui. E a tensão precisa ser alta. Para extinguir o retraço pelo cátodo. Então quem faria esse papel é a grade. Se a grade não estiver funcionando. Ou se você tiver um problema no circuito. As linhas de retraço não vão ser extinguidas nunca. E é esse caso aqui também. Esse caso aqui também é caso de tubo ruim. Era a grade do tubo que estava ruim. Esse era um problema de tubo. Esse aqui também é um problema de tubo. Esse aqui é a mesma televisão. Aqui é mais um exemplo. Aqui já quase não dá para ver. Quase não dá para ver. Esse aqui também é o mesmo caso. Está vendo? O contraste baixo. Brilho alto. Aparece as linhas de retraço. É aquilo que eu estava explicando. Mas pode ser um problema sim. No circuito vertical. E é um circuitinho bem simples de se verificar. Eu tenho um vídeo que eu mostro esse problema. Só que ele não ficou muito bom. Ele não ficou bem explicado. Eu vou ver se eu libero. Não libero esse vídeo. Eu acho que eu vou acabar liberando. Que é interessante. Ele ficou mal explicado. Mas ele elucida a ideia. Esse aqui é um problema de retraço na televisão colorida. Esse retraço na televisão colorida. Ele remete a um problema no circuito RGB. Às vezes você está com uma alimentação ruim. Isso é muito comum. Por exemplo. Se você tiver uma filtragem de RGB ruim. Deixa eu ver se estou bem enquadrado aqui. Uma de RGB ruim. Então. Ele dá esse problema. Ele começa a dar esse problema. Até ela ficar clara. Geralmente quando é problema de filtragem de RGB. E ela começa a dar linhas de retraso. Ou pode ser algum problema de polarização de transistor. Ele dá esse problema. Nesse caso. Eu trouxe esse caso aqui. O vídeo ainda não saiu dessa TV. É um problema específico dessa TV. Ela tem um 6. É só para exemplificar como que pode ser. Variado os tipos de problemas. No circuito. No tubo. Mas esse problema. Era um problema que essa televisão aqui. Ela puxa. O sinal. De um CI amplificador. E tratador. Processador de vídeo. E ela tem o processador da televisão mesmo. Que faz o processamento de canal. Volume. E exibe os caracteres. Esses são chips diferentes. Que fazem essa função. E ele tem um outro chipzinho. Que junta essas duas informações. E manda para a tela. Esse aqui é um problema nesse CI. Não era nem um problema de amplificador de vídeo. Nem no processador da TV. Nem no RGB. Nem no tubo. Era um outro problema. E nem no vertical. No vertical. Esse aqui é um problema. É mais um exemplo. De linha de retraso. Que foi solucionado com. Com acoplamento de vídeo. Do amplificador de vídeo. Porque como eu falei. Não sei se você só falei. Mas eu estou falando agora. Se o amplificador de vídeo. Não estiver. Nessas televisões branca e preta. Ele não estiver bem filtrado. E bem. E com a tensão correta. Como o cancelamento dessas linhas de retraso. Elas vêm do amplificador de vídeo. Então você faz um processamento ruim. Do amplificador do sinal. Quando ele chegar lá no cancelador. Das linhas de retraso. Já vai ter um sinal ruim. Então pode ser que não cancele. Então. Nesse caso aqui. Essa que é uma TV Safari. Ela faz isso. Ela pega o sinal do amplificador de vídeo. Separa o sinal de sincronismo também. Mas de apagamento. E faz o tratamento. Então se tiver um problema lá. Vai dar um problema aqui. E nas televisões valvuladas. Geralmente não. Pode acontecer dela pegar do amplificador de vídeo. Mas pode pegar ela direto do vertical. E ela tem um circuitinho bem simplesinho ali. No resistor, capacitor. Se dá problema no capacitor. Que é bem comum. Ou no resistor. Também dá esse tipo de problema. Então. Viu as linhas de retraso. Não entra em desespero. Mas pode ser. Tem um tubo. Ó. Esse aqui. Para finalizar. Temos aqui. Um problema de tubo quebrado. O que acontece quando o tubo quebra? Ele começa a faiscar lá dentro. Ele começa a fazer. Fazer um barulho. Um. E ele começa a faiscar. Tá vendo? Bem aqui. Bem aqui. Onde teria o filamento e o cátodo. Ele tá. Ele tá faiscando. E um exemplo aqui. Para ele se dar bem. Como aqui. Como ele. Aqui dá para ver bem a faisquinha. Ele fica bem. Bem evidente. Ele fica. Ou então pode ser que ele forme um arco direto. Depende da televisão. Depende do circuito da televisão. E só uma coisa que eu esqueci. Aqui nesse primeiro exemplo. Televisão rosa. Televisão rosada. Isso aqui. Existem relatos. De ser um problema no. Circuito ABL. O circuito ABL. Ele vai controlar. A corrente do feixe. E realmente. Pode dar um. Dar esse problema. Eu nunca tive esse problema. Mas há relatos. Que um circuito ABL. Pode dar esse tipo de problema. Então. Pode ser um problema de filamento. Problema no ABL. Pode estar faltando verde na tela. E pode ser um. E pode ser o tubo também. Tá. Só para deixar. Claro. Que eu esqueci de falar isso aí. Olha gente. A gente viu problema. Para caramba. Aqui de tubo. Né. Tubos e circuito. Eu acho. Que não faltou nada. Dei bastante exemplos. Sempre ter um problema novo. Deixa eu ver. Quanto deu de vídeo. Nossa. 45 minutos. Falando aqui. Tem alguns cortezinhos aí. Mas. É. Esses. Eu acho que eu. Peguei bastante problemas. Bom. Mas tá aí né. Turma. Eu acho que eu fiz todas as verificações. Todas não né. Porque são infinitos problemas. Mas eu fiz uma boa verificação. Eu varri bastante defeitos. Muitos defeitos. Que a gente viu aqui. No próprio canal. E que talvez tenha faltado. Alguma informação. Porque na época. Na hora. Eu queria mostrar mais o problema do tubo. Né. E não. É. Uma. Uma visão ampla do problema. Mas tá aí né. Fiz todas as considerações. Lembre-se que. Sempre. A não ser que você troque. Sempre vai. Sempre vai restar. Sempre que você troque o tubo. Né. Ou. Ou conserte o defeito. Sempre vai ficar aquele. Um por cento de dúvida. Será que é no tubo mesmo. Será que é no tubo mesmo. Às vezes pode fazer um teste com. Testador de tubos. Eu tenho um testador de tubos aqui. Mas nem sempre o soquete dá certo. Eu preciso fazer uma adaptação ali. Pra. Ligar ele sem soquete. Mas. Fica aí a. As observações. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso. Acho que vai ser sim. Então. Tem algumas dicas bem interessantes. Principalmente aquela do rastro. Lá. Amplificador de RGB. É uma dica bem interessante. Espero que vocês tenham gostado do tubo. Se ficou ainda alguma dúvida. Deixem aí nos comentários. Eu respondo todos os comentários. Eu consigo responder todos os comentários. Às vezes eu demoro um pouquinho. Porque. É muito comentário. E eu separo em vários tempos. Mas eu vou respondendo. Tá. Acho que ficou legal. Diga aí se ficou legal. Se ficou dúvida. Põe aí nos comentários. Um abraço. Para quem me aguentou. Aí ficar. Eu não tenho ficado. 40 minutos de vídeo. Agradeço. Quem tenha me aguentado. Tá bom. Turma. Então. Fica aí. Relucidado esse. Esse tema. E um abraço. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tá.